E o coaching, quem diria, foi parar no Merchan. Cinco minutinhos de promoção somente. Assinou a coleção, emagreça com saúde, iogurteira top 10 de 3 litros. De graça, gente, de presente. Eu tô rindo, mas é de nervoso. E eu já quero deixar bem claro que eu não tenho nada contra merchandising. Trata-se apenas de uma ação promocional de um produto dentro de um programa televisivo. Eu tenho contra, sim, serviço mal feito, mal planejado, sem visão sistêmica e, principalmente, fora de contexto. Não, eu não vou reproduzir aqui as cenas da novela porque eu não quero perpetuar a desinformação. Mas eu vou resumir pra você um pouquinho da polêmica envolvendo a novela das nove, o outro lado do paraíso, coaching, psicologia, psicoterapia, hipnose. E vou tentar fazer isso sem perder a ternura, porque senão não seria eu. Ah, você não sabe quem eu sou? Eu sou Priscila de Sá, coach de liderança feminina há 10 anos. Dentro dessa proposta de discutir temas profundos, mas com leveza, foi que eu comprei a minha ampulheta porque eu decidi que eu não vou gastar mais do que 10 minutos com assuntos difíceis, pesados e que me entristecem profundamente. Você sabe que eu só abro a boca quando eu tenho certeza. A história é a seguinte, na novela nós temos uma heroína. Essa heroína foi injustiçada, foi roubada, perdeu a guarda do filho, perdeu as minas de esmeralda, foi dada como louca internada, foi dada como morta e reapareceu disposta a se vingar e a reaver tudo que era dela. Nessa empreitada ela conta com a ajuda de um advogado. E esse advogado, por sua vez, tem uma colega, jovem advogada, que teria estudado técnicas de coaching com psicólogos renomados e que mesclava a tudo isso hipnose. Tá, os serviços dessa jovem advogada foram utilizados pelo advogado sênior por duas vezes. Num primeiro momento, pra extrair de uma testemunha, que ainda nem se sabia que era a mãe da heroína, que se entregou, confessou um crime que não tinha cometido pra proteger a heroína, tinha uma identidade desconhecida, alcoólatra, com problemas de síndrome de abstinência. Então, a suposta advogada, coach, modelo, manequim, hipnóloga, foi chamada pra extrair dessa personagem informações sobre a vida dela, sobre quem ela seria, sobre a verdadeira identidade dela, uma vez que já se sabia que ela era uma falsária. Num segundo momento, técnicas de coaching teriam sido utilizadas lembranças pra arrancar de uma menina que teria sofrido abuso sexual lembranças de um passado de sofrimento e do abuso que teria sofrido pelo padrasto, que era o delegado, do qual a nossa heroína queria se vingar porque fez parte da armação que deu ela como louca. Então, o que eu vejo, primeiro, é o que todo mundo vê, existe sim uma deturpação das técnicas, do que cabe em qual momento, coaching não é utilizado pra tratar ou extrair sofrimentos profundos ligados ao passado, coaching é uma técnica com foco no futuro, tratando de questões do presente, eventualmente pode buscar alguma coisa lá atrás, mas nunca relativo a trauma e lembranças apagadas da memória, enfim. Então, existe essa confusão em torno das técnicas e é aí que eu vejo o grande problema porque todos os vídeos que eu assisti, todos os comunicados que eu li das escolas de coaching, dos profissionais, das autoridades no assunto e também ligadas à psicologia, estavam todos preocupados em salvaguardar o seu mercado. É, estavam todos preocupados em dizer, isso é nosso, isso não é de vocês, isso não é nosso, isso é de outro âmbito. A questão fundamental não é essa. A questão, gente, é que as supostas técnicas de coaching, hipnose, psicologia, estavam sendo usadas pra arrancar informações como parte de um plano de vingança. Ou seja, as duas clientes, ou as duas coaches, ou as duas assientes, já nem sei como elas se chamam nesse contexto, estavam sendo manipuladas com o objetivo de favorecer a heroína no seu projeto de vingança. Gente, isso é muito preocupante. E eu fiquei esse tempo todo, desde que essa polêmica começou, esperando as autoridades se manifestarem, esperando as pessoas capacitadas, mais capacitadas, mais poderosas que eu, virem a público falar daquilo que eu considerava o mais importante, que é o uso de qualquer profissional de ajuda pra manipular uma pessoa frágil, uma pessoa vulnerável. Então, pessoal da psicologia, pessoal da hipnose, pessoal do coaching, para de brigar por mercado entre vocês. Por favor, para que tá feio. Porque isso nada mais é do que disputar qual é a técnica certa pra fazer a coisa errada. Gente, não existe profissional correto pra fazer a coisa errada. Eu tô falando isso como psicóloga há 15 anos e como coach há 10 anos. O meu medo é que amanhã um diretor de empresa queira me contratar pra descobrir se a secretária dele tá tendo um caso com o gerente. Ou pra descobrir se o gerente dele tá roubando a empresa. Ou pra descobrir se um outro funcionário, o sócio, tá planejando um golpe. Ou querendo ir pra concorrência. Ou fazendo sabotagem. Eu não sei, mas... Se eu fosse o pessoal da hipnose, eu também ia ficar muito irritada com a maneira como isso tem sido feito. Eu não sou capaz de opinar. E é por isso que 10 anos depois de formada, 10 anos de começar nessa carreira incrível, que eu amo, que eu respeito, que eu tenho orgulho de professar, eu decidi fazer 10 vídeos. Uma série de 10 vídeos sobre os meus 10 anos de coaching. Esse aqui, infelizmente, é o primeiro, no meio de uma crise. Deixa aqui suas sugestões pra gente continuar conversando a respeito. Suas dúvidas sobre essa carreira, sobre os obstáculos que eu enfrentei, sobre as situações mais bonitas que eu passei. Vou deixar pra você, que é coach, uma frase. Você que tem vergonha aí de dizer que é coach. Que é do Martin Luther King. O que me preocupa não é o grito dos desonestos, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Fui claro?